Logo estaremos num lindo lugar Com jardins e um rio de cristal Onde andaremos na presença do Senhor Logo da terra se levantarão Os que tomem o sono dos justos A eternidade ali começou E ao entrar pelas portas do céu o verei Correrei pra abraçá-lo Então cantarei Digno, é o Cordeiro bendito Digno, toda honra e glória a Ti Tanto esperei por esse momento Digno, o conflito encerrado está Digno, em Teus braços achei meu lugar Pra sempre irei Te adorar De luz Logo da terra se levantarão Os que tomem o sono dos justos A eternidade ali começou E ao entrar pelas portas do céu o verei Correrei pra abraçá-lo Então cantarei Digno, é o Cordeiro bendito Digno, toda honra e glória a Ti Tanto esperei por esse momento Digno, o conflito encerrado está Digno, em Teus braços achei meu lugar Pra sempre irei Te adorar Digno, cantaremos aleluia Cantaremos aleluia Cantaremos aleluia Cantaremos aleluia Cantaremos aleluia Cantaremos, nós cantaremos Digno, peço grande cinq 스 TIME Digno, ab рын거든 Digno, toda honra e glória a Ti Tanto esperei por esse momento Digno, o conflito encerrado está Digno, em teus braços achei meu lugar, pra sempre irei te apurar, digno, digno, digno. Legenda por Sônia Ruberti